Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não enxergo aqui No fundo direito, André Ah tá, ô meninas, obrigado Obrigado André pela presença, viu? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não é Garnier? É Vela? Não sei que porra é essa aqui Seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? O que que é? Tá pedido É CC? Vê se é CC É cocô? Vê se eu pisei no cocô, ó André, não esqueça o seu nome, viu? Obrigado pela presença, tá? A gente já conversa Tudo bem, seu nome? Alexandre Alexandre, você veio com quem? Com a esposa e cunhado Tá, bem-vindo, tá? Obrigado Tá gostando do show? Não Não tem o que falar Tá ruim, aí? Tá ruim Fala, Sany Não, complicado, complicado Esse negócio aqui Tudo bem? Qual que é o seu nome? Júlia Júlia Júlia, Júlia veio com quem? Peraí, deixa eu subir aqui, Júlia Você veio com quem, Júlia? Com o meu namorado Cadê o seu namorado? Cadê o namorado da Júlia? Ah, tá ali Legal Tá filmando, né? Você é aqui de Guarulhos, Júlia? Eu sou Ah, eu fiquei sabendo que o pessoal de Guarulhos é gente boa, inteligente Vou te perguntar quantos dedos você tem em cada mão Em cada Se 10, você seria 20, né, Júlia? Se 10, 10, 20 Isso que eu falei que o pessoal de Guarulhos é inteligente, né, Júlia? Vamos fazer esse negócio funcionar, Júlia Quantos dedos você tem em cada mão? 5 Ah, agora sim 5 mais 5? 10 Perfeito, Júlia, levanta as duas mãos assim, Júlia Eu vou passar aqui, você conta em voz alta, pode ser? Vamos começar por lá? Vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Depois do 10 11 11 11 dedos Você tem uma vantagem, é, Júlia? Júlia Júlia, você tem dois a mais que o Lula A vantagem, a vantagem É, evolutiva, né, evolutiva Dois a mais E olha, e olha que tá Vantagem Vantagem, né Crem a Branca de Neve, você sabe? Sei Claro que você sabe Quem não conhece a Branca de Neve, não é verdade? Ela tinha aqueles anõezinhos, mais ou menos, do meu tamanho Era a Branca de Neve e quantos anões? Conta aí, vai Levanta a mão Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos A outra, vai Conta lá, pra ver quantos anões tinha A Branca 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 8 É, nasceu um Nasceu um É que a história é muito antiga É muito antiga A Branca de Neve transou com os anões Nasceu alguma Alguma a mais aí Estranho, né? Tá bugado, né, Júlia? Tá, já fala com você, tá bom, Júlia? Vai aí, Edu Ah, espero que não tenha nascido um espirro, né? Tudo bem, querido? Sim Seu nome? Leandro Leandro Primeira vez no show, Leandro? Sim Que legal, tá gostando? Tô, tô Legal, obrigado Muito prazer, viu, cara? Tá gostando, né? Cheiroso, hein, rapaz? Olha Legal, né? Você sabe o meu nome, né? Edu, né? O nome dele, qual que é? Meu, o meu nome Eduardo Eduardo? É Isso, o senhor é Leandro, né? Legal, você veio com quem? Com a minha esposa Legal o nome dela? Você sabe o nome dele? Não lembro Acho que ela vai matar hoje, né? É que o Edu tá cheiroso Mas é bom, né? É Legal, querido Eu passei um perfume aí Não, tá Vende lá na 25 Mais chique Só soltar aqui minha mão Pra eu continuar o show Tá rindo, né? Daqui a pouco eu volto aí Leandro, né? Sim Tem a segunda rodada Calma aí Que a gente volta Gostoso, né? Tudo bem? Vamos perguntar aqui também Posso ir, Edu? Vai lá Tudo bem? Seu nome? Adriano Adriano, você veio com quem? Com a minha esposa Minha filha Cadê meu gelo Cadê? Ah, que legal Tá gostando do show? Tô Você tá meio confuso, né? Um pouco O que que é? Obrigado, viu? É Tá ruim Uma trollada O que que foi? Obrigado Nada Tá ruim aí? Esse Sani é Foda O que foi? É merda? É CC? Vê esse é CC É o Sani Peraí, peraí Qual que é o seu nome? Capivara Ah Ele é conhecido Nas redes sociais Não, eu não sei por que O pessoal tá dando risada Então eu não sei por que Não sei por que É um nome comum, não é? É E qual que é o seu sobrenome? Para Você veio com quem mesmo? Com a minha mãe Com a minha irmã Ah, cadê a mãe? Ali Como ela chama? Catiúcia Como? Catiúcia e Ana Clara Catiúcia do quê? Sute Catiúcia o quê? Sute Sute do quê? Do quê? Só Sute Ah, não é bom É a sua irmã Como ela chama? Ana Clara Sute Ah, não levou Vara É que você falou Que você chama Capivara E o sobrenome é? Vara A Catiúcia não levou vara Só pra entender Não, não, não Tô querendo entender A família aqui Peraí É, não Não tá entendendo Pessoal Como que nem Por exemplo Eu chamo o Sunny Machado Minha esposa chama Cíntia Machado As minhas filhas também levam machado Só você leva vara? É Só você Só ele leva vara Você é conhecido nas redes sociais Você não falou, né? Ah, não falei Não falou, não Mas você é muito conhecido nas redes sociais Você tem um arroba, né? Qual que é o seu arroba? Underline Pedro Sute Pedro Sute? Ah, não é vara Você não levou vara, não Tá Beleza O que que é? Vamos parar Vamos Ah Tá bom O pessoal fica rindo É Não tem graça Uma palhaçada É Legal, vamos lá então Seu nome? Joyce O que aconteceu? O rapaz aqui do lado O senhor não? Alexandre Você beliscou ela? Não Beliscou 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 sim Beliscou sim Você veio com quem, Joyce? Com as meninas As meninas estão fazendo festa aqui O que que é? Tem bastante meninas Tem, tem bastante aqui Tem, né? Você veio com quem, irmão? Com a esposa e os cunhados Ah, tá Então, é Quem te beliscou? Ela Você que me beliscou Eu achei que foi você Não, é você que me beliscou Inverte, inverte vocês dois aqui Vai Inverte, inverte Levanta, inverte Palhaçada Não pode beliscar Me beliscaram Quem foi? Ela tá confusa, Sunny Vamos jogar o pó, vai Vamos embora Vai, melhor Vai Melhor Tudo bem? Beleza Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui, ó Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam Naquele estado Gostoso de hipnose Imediatamente É gostoso, né? É bom É bom, né? É bom demais, né? É bom Bom, né? Bom pra caralho Bom pra caralho É isso O que você acha, Vara? Ô, Vara O que você acha? É bom? Segura o menino aí Não tem nem nada agora que era pra fazer, né? Ô, o Vara vai embora? Vai, Eduardo Vai, Eduardo Vai Tudo bem? Ela te beliscou Forte Não vai mais te beliscar Não vai mais sentir Bem Tudo bem? Tudo bem? Não A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir? O que você quer? Dormir Peraí que eu não consigo fazer com você Abre a mão Abre a mão Não Olhos abertos Olha aqui, ó Tô jogando pó na sua mão Se você quiser dormir É só jogar o pó no rosto Que você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira É só jogar isso Uma salva e malmassa Uma salva e malmassa Por os asfalos hoje Quem veio com ela aqui?